Rapaziada, meu Deus do céu, sobrou pra quem isso aqui, né? Tamo aqui na casa do Renato, sobrou pra quem, né? Deixa eu chegar na oficina, eu já falo pra vocês o início desse vídeo, bora! Já começamos bem aqui, ofuscamos, meu Deus do céu, vamos deixar escorado na guia aqui. O Fusca me parou o farol. Ai, Jesus, vai lá o farol, volta, Cristo amado, não tem que parar ali, tá tudo sem farol, o Fusca. Meu Deus do céu, viu? Tem que ter um alicate aqui, gente. Farol, farol do Fusca aqui, eu já até sei onde é já. Não, voltou, vai lá, voltou, ai que beleza, bora chegar no sino então. Cheguei vivo! Ô, Elton, você tem que parar de arrumar essas confusões, Elton. Pra parar aí. Eu não sei se é 1500 não, mas quem é guerreiro é. Não, vai arrumar essas confusões. Mano, vocês não têm ideia, vocês... Mano, vai lá no vídeo do Renato e assiste, depois vocês me falam. O que foi, Elton? Aqui, ó, Deus cuida de mim. Bem isso mesmo, viu? Mano, mas cheguei aqui, são em salvo. No meio do caminho ali, ó, voou um pedaço da lasca da faixa aqui, ó. Eu não quero perder esse vídeo por nada. Nossa senhora. Mas, mano, tá aí o Fuscão. Então, o vídeo de hoje, começando esse vídeo aqui agora, o Renato falou assim, mano, leva lá e arruma, né? Pra variar, Elton. Pra variar, Elton. Leva e vai arruma. Mano, vai ser... Eu vou mexer hoje com o Fusca, né, mano? Eu vou deixar pra amanhã, mostrar pra vocês o Fusca. O que é o acontecimento do caminho. Pena que não deu tempo de eu gravar, tentando arrumar ali, que deu problema. Vocês vão saber agora. Já, já. Já, alternadorzão, mano. Mano, vocês vão ver. Todo sobre esse Fusca que o Renato comprou pra fazer a brincadeira lá, esconde-esconde. Acompanha o vídeo daí, só que eu vou continuar ele amanhã, porque hoje nós já vamos guardar as coisas pra conseguir chegar aqui. O Paulo apagou no meio da avenida ali. Ah, meu Deus do céu. Só por Deus mesmo, né, mano? É isso, mano. Acompanha esse vídeozão top, velho. E olha que chegou ele. Eita, nóis aí. Ficou bonito, hein? O cupim ataca novamente, né? Rapaziada, vocês viram aí que eu vim andando com o Fuscão. Meu Deus do céu, tem vazamento já. Ele dormiu aqui, ó. Ó, o que acontece hoje? Ó, vamos dar uma olhada nesse carro aqui pro Renato. Que é o seguinte, né, galera? Vocês acompanharam lá no canal dele lá. Vocês viram que o bicho não tem dó mesmo. Mas a sorte que o Fusca é um Fusca guerreiro, né? O Fuscão é o tal do canhão de guerra, né, mano? Do tanque de guerra. Palma pra toda obra. E, mano, nada mais, nada menos. Nós vamos dar uma olhada. O que acontece? Ele falou assim, ó, leva lá. Dá uma arrumada aí. Porque, mano, como eu falei no começo do vídeo aqui. Eu não consegui gravar o que aconteceu com o carro. Só porque, tipo, a gente tava no meio da terra lá. Tava ficando escuro pra caramba. Mas ele passou na poça d'água. Encheu de água aqui atrás. Molhou o distribuidor. Ele ficou pulando os negócios lá com o Fucão lá. Quebrou esse fio aqui do distribuidor também, ó. Tava quase batendo na lata. E continua ali. Aqui, mano, esse rolo de arame. Tem o kit do Fusca aqui, né, ó. Ó, rolo de arame, galão de gasolina e galão de óleo. E o estepe mais careca do que sei lá o quê. Ah, e o funil pra você abastecer, ó. Bom, esse é o kit Fusca. Faltou o alicate que tá aqui dentro, ó. Porém, foi eu que levei o alicate aqui, ó. Tentei uma almofada aqui, porque o banco tá meio torto. Aí você põe uma almofada aqui, ó. E já era. Bom, eu levei uma cinta pra puxar se precisasse. Quase que precisou. E levei meu alicate. O arame, eu vou largar a metade do arame pra quem for ganhar o Fusca. Mas por hora, galera, o que a gente vai fazer? Eu só vou dar uma olhada. Eu vou arrumar essas coisas que aconteceu. Ó o que ele fez na faixinha aqui. Meu Deus do céu. Por hora, a gente só vai dar uma olhada na suspensão por baixo. Se tem alguma coisa perigosa pra quem for pegar, pra quem for ganhar o Fusca. Se a pessoa que ganhar for doar pra alguém, ou sei lá, for vender. Eu vou dar uma olhada. Se tá tudo em ordem, o que tem pra fazer. E eu vou, por exemplo assim, a hora que alguém ganhar o carro lá, eu já tenho até a informação do que o cara pode fazer no Fusca pra poder ficar usando dia a dia cegado. Uma das coisas que eu já vi que tá acontecendo com o Fusca e o tanque tava cheio é vazando em cima da boia ali. Coisa bem simples de fazer, sabe? Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar tudo, tipo o Rafa, tirar todas essas coisas de dentro. Por quê? Tudo que tá aqui, mano. Conforme você anda, ela anda, corre lá por cima, bate na fiação. Então o ideal não é ficar muita coisa solta aqui dentro. Até porque, se liga aqui, ó. Aqui tem a caixa de fusível que tá parecendo um ninho de aranha aqui, tá vendo? Qualquer coisa de ferro que correr aqui e parar ali em cima vai dar curto. E aí vai dar curto com cheiro de gasolina. É fogo dar certo, né? Então é isso, mano. Aqui dentro do Fuscão, mano, como ele mostrou lá no vídeo dele, eu quero mostrar mais detalhado pra vocês, velho. Mano, é um carrinho muito íntegro, cara. É um carrinho top. Tem o toca-CDzinho da Pioneer. Tudo funcionando bonitinho aqui dentro. Funciona marcador, funciona aqui. E a luzinha daqui que deu problema ontem, que fica escapando os fios lá, mas funciona. Só não tá funcionando a buzina. E o mais da hora, esse aqui é um engatizão, ó. Se liga no engatizão aí, ó. Mas é isso, mano. Caixinha de som ali. A gente vai colocar ela de volta ali no lugar ali, o somzinho. Mas é um Fuscinha, mano. Teoricamente, muito íntegro. E aqui por baixo, eu vou dar uma olhada agora com o Rafa. Vou mostrar pra vocês aí de como que tá o carro. Bom, aqui tá sujo, né, mano? Isso aqui vai deixar nada mais a da menos. Acho que o boquinho aqui vai dar aquele talento no Fuscão. Mas limpar aqui por dentro do motor. Tentar identificar algum vazamento que, aparentemente, por cima aqui não tem. Geralmente vaza no cárter e nas tampas desse Fuscão aqui. Que tem, meu, aí. Não vê por baixo, galera. Vamos mostrar o bicho por baixo. Aqui, ó. Tem uma coifa rasgada do câmbio. Aí tá vazando. Quando rasga a coifa do câmbio do Fuscão assim, ó. Se tiver óleo, né? Ele vaza tudo óleo do câmbio, gente. Isso aqui, pelo jeito, é recente, tá? Porque ela não tá... Onde rasgou ali, ó. Ela não tá suja. Então quer dizer que faz pouco tempo que tá rasgada. Então, aparentemente, aqui vai tá... Aqui o motor de câmbio é perfeitinho, mano. É um carrinho muito top. Por baixo aqui, ó. Tem só um vazamentinho ali que deve ser no retentor do volante. Mas, tipo, tá úmido, né? Então é normal, mano. Não tem como um carro desse que não tem nada. E, mano, o carro não tem um podre por baixo, velho. Olha aí, ó. Ó, o assoalho do bichinho já foi trocado. Ou tudo novinho. Só tá sujo, né, mano? Tá tudo sujo. Mas, Rafa, dá uma analisada melhor aí pra mim. Nessa parte de pivô, lá na parte da frente. Vamos erguer a frente lá. Vamos dar uma olhada. Daí eu vou passar pro Renato ver se ele quer que faça alguma manutenção agora. Eu acredito que ele não vai ficar gastando. Porque é um carro que vai presentear. É um carro que ele vai usar, né? Mas, eu acho que do jeito que o Fusca tá aqui já tá muito bem usável. A gente andou aí mais de 60 quilômetros vindo lá de quando a gente foi buscar o carro. E é isso, mano. Vamos dar mais uma olhada aqui o que que tem. E eu já vou mostrando pra vocês aí os BO que possa ter. A gente conseguiu sembrar o avançador aqui, ó. É? Olha aí, Cupinho. Vou te falar, viu? O que aconteceu? Ah, tá saindo o parafuso ou saiu o pino? Eu acho que saiu o pino, velho. Não, Renato. Pelo amor de Deus, viu? Vai lá. Vai pular barranco, vai. Olha lá o amortecedor desligado, ó. É só botar o parafuso de volta lá e... Glória, viu? Ele conseguiu quebrar o amortecedor do carro, velho. Certeza. Ah, com certeza, né? Ele acha que isso daqui é... Eu fui pedir pra ele olhar a água do arragrador. Ele falou que já ia olhar, mas não olhou ainda. Bom, o Rafa, elimina essas coisas daqui de dentro aqui pra gente. Pra gente poder colocar isso aqui dentro do chiqueirinho, em algum lugar. Porque a mania é que todo mundo tem Fusca. Aí fica uma dica aí pro Fusca esquerdo, hein? Mano, cuidado com as coisas que vocês colocam aqui. Quando não tem proteção ideal, sabe? Que o Fusca, ele tem uma capa aqui original. Muita gente coloca. Uma capa, tipo de papelão duro. Que ela vem aqui e vira aqui. Aí ela protege essa parte do painel. Porque o painel do Fusca é tudo aqui, ó. Tá vendo? O velocímetro, o rádio. Só que os caras colocam os negócios de ferro, as coisas aqui. Chave de roda, macaco. E dependendo se você pular uma valeta, ou se você frear, ou sozinha ela vai, 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 vai andando, corre. Mano, ela bate nos fios positivos aqui, ó. Ela fecha curto. E geralmente Fusca vaza a gasolina e cheira a gasolina aqui dentro. Mano, é uma bomba relógio. Mas é muita sorte, mano. Mas é perigoso, tá ligado? Então a gente aconselha. Ou dá um jeito de colocar um monte de coisinha assim pra não ir nada pra lá. Mas é perigoso. Então nesse caso aqui, ó os farolzão de milha, mano. Se liga. Não tá funcionando também. Vamos ver se não é acho. Nesse caso aqui o Rafa vai dar uma isolada, ó. Se liga nisso aqui, ó. Olha só os fios, tudo descascado. Quase pra encostar um no outro aqui, ó. Dá uma isolada na afiação que der aqui, só pra não ter risco. E esse fio vermelho aqui do farol, ó, ele que tá escapando. O outro escapou duas vezes o fio do botão aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Tá vendo lá em cima, não? Ele vai lá, ele tá escapando. Tem que dar uma pressãozinha nas braçadeiras e aprisilhar ele aqui pra ele não ficar movimentando. Mas é isso, mano. Fuscão do cupim está aqui. Vocês já começaram a ver, né? Agora vamos erguer a parte da frente e dar uma olhada aqui onde cai roda de fusca, né, mano? Dar uma olhada nesses pivôs aí. Porque eu quero que tenha segurança quem for andar no fusca. Quem for usufruir do fusca, assim, não, pode usar. Que não tem perigo de acontecer nada gravemente ali. Depois só vai fazendo a manutençãozinha no carro, né, normal. E é como ele falou lá no vídeo dele, né, galera? Esse fusca aqui é um fusca que foi pego pra restaurar. Foi comprado pra começar a desmontar e fazer as coisas certas. Então, assim, quem ganhar esse fusca, quiser gastar um dinheirinho como ele mesmo que falou no vídeo, mano, é um fusquinha que vale muita grana. O carro não tem nenhum podre por baixo, mano. Vamos ver como é que está a suspensão e vamos dar um tratinho nele, hein. Careca? Tá mais careca que você já, hein, Rafa? Fala pra você. Se liga aqui, ó, não tem podre, nada. Tá vendo? Um pouquinho de gasolina. Não, gasolina. Tá vazando da boia aqui. Eu vi, ó. O dia que nós veio lá, eu dei uma olhada. É isso aí. Então, bora dar aquela bisoiada no bichão aqui. Eu já vou mostrando pra vocês aí como é que está o fucão. A manutenção do esconde-esconde premiado. Por que que vazava? A junta pra podre aqui da tampinha e outra que os caras montou sem arroela. Daí no plástico aqui, ela estraga o plástico, ó. Ela estraga o plástico e não dá perto e corre no plástico. A boia juntinha aqui já erga. Então, pelo menos vazamento na boia não vai ter mais. E eu acho que a boia não está funcionando. Ah, rapaz, isso é o pior que estava, hein. Marcava... Bom, marcava não sei como, né. A boia estava furada, galera. E comprar uma boia nova. Ah, se eu ia comprar juntinha, isso aí é baratinho. Trocar a boinha do tanque porque não vai marcar mais, ó. Está enchendo de combustível dentro. Bom, vamos lá. Um item já pro cupim. E o outro agora eu pedi pro Rafa só isolar os fios perigosos aqui e aprisilhar um pouquinho ali. E beleza. Não tem muito o que fazer aqui não, gente. É só um negócio que eu não quero que eles saiam com o carro e incomodem, entendeu? É o que o Renato pediu. Ó, dá uma olhada lá se tem alguma coisa e mais nada. Então, é isso aí. Parte da suspensão aqui atrás está certa. É só prender o parafuso com o amortecedor lá. Vai ver se ele quer que troque essas coifas de câmbio. Do resto aqui, mecanicamente, só dar um trato aqui também. Isolar aqui o fio. Praticamente, mais nada aqui. Que aqui está em ordem. Lá dentro também está tudo certo. Agora é só olhar a frente como é que está. Se tem alguma coisa perigosa. Mas, como eu falei, vim andando com o Renato. Então, tipo, não tem barulho de suspensão. O freio está freando certinho. E, então, está de boa, mano. Então, bora lá. Terminar de revisar o picão. A gente pode esconder o premiado. Bora, bora. Baseada, tiramos a roda da frente ali, ó. Para dar uma olhada. Aparentemente, os pivôs, as coisas ali estão gastos, né? Assim, de uso. Mas, estão todos em ordem. Não tem nada ali, risco. Não tem nada perigoso. Falar assim, ó, está perigoso cair a roda. Mano, tudo perfeitinho. Não tem nada podre, assim, de falar que tem perigo aqui por baixo. Parte de freio. As rodas estão todas livres. E agora eu descobri, Renato. Por que você não conseguiu subir o morro? Por que nós não conseguimos subir o morro, mano? O freio do Fusca está preso, mano. Olha isso aqui, ó. Não tem freio de mão puxado, tem nada. Ó. Está totalmente preso. Nós percebemos por quê? A hora que a gente foi sair com o Fusca aqui. Gente, é pior ainda, né? Depois que você está andando. Tipo assim, o carro estava meio que parando sozinho. Essa roda está prendendo. Então o Rafa só vai soltar um pouquinho a regulagem da lona. Para ver se melhora ou se está com o burrinho emperrado. Bem mais provável que ele fique com o burrinho emperrado, né? Ele estava aberto assim, ó. Como se estivesse freando. Mas ele vai tentar soltar a regulagem para ver se para. Se não, é mais um item que a gente vai ter que resolver. Porque isso aí não pode ficar assim. Isso aí esquenta a roda. Não, não dá. É, não tem como. E também já falei, Rafa, já vamos colocar as calotinhas também. Porque estava faltando duas. Lembra que veio duas fora e duas no carro? Então, como é que ela é? Ela é encaixada? É. Aonde? É a borda dela aqui, ó. É, ela encaixa por dentro aqui, ó. Ah, ela tem um negócio do Fusca aqui, ó. Olha que da hora. E aí coloca o arame, que o arame é uma garantia para não perder as calotinhas. Porque são caras essas calotinhas, mano. E já era. E é isso aí, ó. Então, praticamente aqui à frente já demos uma olhada. Agora o Rafa já isolou tudo ali, ó. Melhorou todo aquele chicote que estava aqui. Aprisilhou, apertou todas as conexõezinhas que estavam ruins. Aqui não tem muito o que fazer agora, tá? Não dá. Se quisesse fazer uma elétrica melhorzinha, você vai ficar para o próximo dono. Buscar a boinha lá que está cheia de gasolina dentro e sem junta. Que isso aqui é perigoso, vazamento de gasolina, né, mano? E que massa. Esse aqui é um fio que está perdido aqui, que não serve para nada. Pelo menos estava aí. E é isso, mano. Agora, falta só o Rafa dar uma ajeitada tudo lá dentro. Ficou pulando, para lá para cá, ó. Aqui atrás também vai dar um tratinho nessa fiação e arrumar aquele fio que escapou lá com nós também. E já era, mano. Vai confriar água. Água? Vai confriar água, Rafa? Confriar o óleo dele, que tem uns vazamentinhos. Vamos ver se está em ordem. Provavelmente baixa o óleo um pouquinho por causa do vazamento, porque tem um galão de óleo lá dentro. Entendeu? Então, é isso aí. Já está no final. Mas vai ficar top. Depois que o Boquinha lavar ainda esse carro aqui, mano. Deixar brilhando, velho. Isso é doido. Vai ficar muito top. Rafa, você ganhar no esconde-esconde premiado, você ganhar um Fusca, mano. Você dar um rolezão. Pois é, mano. E esse cara me perguntou lá no vídeo, me perguntaram antes, se eu ganhasse esse Fusca, que eu vou participar do esconde-esconde premiado. Se eu achar a chave e ganhar esse Fusca, mano, eu vou fazer no meu canal. Eu já decidi. Eu falei que ia doar o Fusca e eu vou. Só que eu vou fazer no meu canal, para os inscritos, um negócio muito doido para mim entregar esse carro. Eu quero saber a história da pessoa que realmente precisa. Para mim entregar o Fusca. Então, mano, vai ser muito louco. Então, rezem aí. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Torce bastante para mim ganhar. Porque eu vou fazer isso, mano. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Se eu ganhar o Fusca. Quero que todo mundo comente. Eu vou criar no meu Instagram lá uma série de coisas para vocês responderem. Para mim selecionar umas 3, 4 pessoas. E estudar a história dessas 3, 4 pessoas. Aqui eu achar que vale mais a pena de necessidade. Eu vou entregar o Fusca na região aqui de Londrina ou na região de São Paulo. Não pode ser longe. Porque senão a gente vai gastar 5 mil reais de frete para levar o Fusca, né? Não dá. Eu vou ter que selecionar as pessoas que são próximas de Londrina e próximas de São Paulo, ali da minha região. Porque até lá de São Paulo eu consigo ainda levar o carro. Porque a gente coloca na carretinha, no guincho, quando eu for para lá. Enfim. Vai ser da hora, mano. Mas é isso, galera. Fuscão, então, quase nos finalmente aqui, ó. Deixando em ordem. Só regular e já já eu venho mostrar para vocês aí como que vai ficar o Fuscão, mano. Então, além de tudo, ainda vai sair em ordem pela ProEx, mano. Em ordem é assim que nós estamos dando uma olhada, né? Não estamos trocando muita coisa. Porque o Renato falou, não, isso aí quem vai fazer é quem ganhar. Eu só quero entregar o carro em ordem sem risco para a pessoa. E é o que a gente está fazendo. Então, bora, bora. Aí, galera. Nem sujou de barro, quase. Bom, esse parafuso aí é o que tinha quebrado do amortecedor. Eles já tinham feito uma adaptação anteriormente. Já tinha. Então, agora o Rafa vai colocar aqui o parafuso de novo. Pelo menos volta o amortecedor no lugar. E aí fica tudo em ordem novamente o Fuscão. Quanto tempo dura na mão do Cupim agora? Rapaz, eu acho que não via muito, hein? Será? Meu Deus do céu. Bom, até o S já fizeram, Renato, pro seu Fusca. Bom, rapaziada. Então, o Rafa montou a boia já aqui. Tudo certo. Agora vai voltar no lugar essas coisas. Porém, a gente vai acomodar melhor ali a parte da afiação com os tapetinhos para não ter perigo de estragar nada lá. E aqui dentro, o Rafa já terminou de dar uma olhada aqui. Tudo certo. Os fuzis ali da caixinha, tudo no lugar. Agora, só apertar o polo da bateria e já era, mano. Então, o Fuscão, por hora, está já reconferido. Tudo em ordem para poder pegar a estrada de uns mil quilômetros de viagem. E é isso. Fucão, prontinho. Boia de combustível marcando tudo certinho. Eu acho que agora vamos ver o quanto tempo vai durar na mão dele isso aqui. Espero não ficar muito tempo na mão dele, né? É isso. Ô, Rafa, tem que encher os pneus que não esqueceu de encher ontem. Mas é isso, galera. Já vamos tirar o Fusca, já vamos guardar ele ali no lado ali por enquanto e levar lá para casa de novo para o Renato começar a fazer a brincadeira, se ele vai usar o Fusca aí eu já não sei. Mas agora com as calotinhas tudo no lugar, só encher os pneus para nós aí que nós não chamamos que eu esqueci e levar lá para o Boquinha e lavar o Fuscão. É isso. Fuscão pronto para o ganhador. Espero que seja eu, né? Que vai ser legal. Mas, se não for eu também, qualquer um da casa que ganhar lá, espero que alguém que ganhe também esteja precisando bastante. do carro para lá e seja bem útil para a galera. Vai ser divertido, mano. Ah, e lembrando que provavelmente eu vou fazer um vídeo meu lá sobre isso daí. Tirar um vídeo para vocês, vocês verem como é a correria lá dentro, mano. Com a GoPro na cabeça lá, gravando todo o meu momento lá. E é isso. Então, mano, Fuscão está pronto para o pega. E é isso. Acho que agora é só ver o tempo que vai durar. Até amortecedor de novo já tem, ó. Né? Já era. Já vai deixando o like, se inscreve no canal, se inscreve. Comenta bastante aqui o que eu falei para vocês no vídeo. Sobre ali a minha ideia, se eu ganhar expulsa. E se eu não ganhar também. Tenho certeza que quem ganhar vai ser um cara que merece muito. E é isso, mano. Já vai comentando aqui embaixo o que vocês acharam da loucura do Renato. Pique, esconde, esconde, esconde. Diversão. E ainda comprei, meu. Imagina só. Então é isso. Tamo junto. Já vai deixando o like. Valeu. Tchau, obrigado. Até a saga do Esconde, Esconde. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri